Neste vídeo, nós vamos querer treinar a multiplicação e a divisão de números decimais por 10, por 100 ou por 1000. Então, vamos supor que nós temos uma situação simples, 2,05, e agora vamos supor que queremos multiplicar 2,05 por 10. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Quanto é que isto vai dar? Então, nós já sabemos que neste caso, ao multiplicar por 10, o que acontece é que todos estes algoritmos vão ser deslocados uma casa para a esquerda. Ou seja, este 2 que estava aqui na casa das unidades passa a estar na casa das dezenas. Vamos ficar com 2 dezenas e este 0 que estava na casa das décimas vai passar para a casa das unidades. E, portanto, vamos ficar aqui com 0 na casa das unidades. Vamos ficar com 20 e depois vírgula qualquer coisa. Este 5 que estava na casa das centésimas vai passar para a casa das décimas. E vamos ficar com 5 décimas. Vamos ficar com 20,5. Na prática, deslocámos todos estes algoritmos uma casa para a esquerda. O que é o mesmo que dizer que pegámos nesta vírgula e deslocámos nesta vírgula uma casa para a direita. E ficou aqui entre o 0 e o 5. Ficámos com 20,5. Vamos supor que era ao contrário. Vamos supor que nós tínhamos 2,05 e agora queríamos dividir. Dividir por 10. Se quiserem, parem o vídeo de novo neste momento e pensem um pouquinho sobre isto. Então, isto vai ser igual a um número que, na prática, tem os mesmos algoritmos, mas todos estes algoritmos vão ser deslocados uma casa para a direita. Então, este 2 que está na casa das unidades passa para a casa das décimas. Então, vamos ficar com 0,2. Depois, este 0 na casa das décimas passa para a casa das centésimas. E depois, este 5 na casa das centésimas passa para a casa das milésimas. Então, ficamos com 0,205. Este é o resultado da divisão de 2,05 por 10. Mas vamos ver agora uma situação um pouco mais à frente. Imaginem que nós queríamos dividir um número por mil. Então, por exemplo, imaginem que vocês tinham 57 e agora dividiam por mil. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem pensar um pouco sobre esta situação. Muito bem, vamos fazer isto juntos. Então, dividir por mil, na prática, é o mesmo que dividir por 10 três vezes. Dividir por 10, depois dividir de novo por 10 e depois dividir de novo por 10. O que também é a mesma coisa que multiplicar por um décimo três vezes. Na prática, quando nós dividimos por 10, nós deslocamos estes algoritmos aqui uma casa para a direita. Então, se nós estamos a dividir por mil, vamos ter de deslocar três casas para a direita. Para isso, vamos talvez criar aqui uns espaços para perceber melhor o que é que vai acontecer. Temos aqui a casa das dezenas, a casa das unidades, depois temos aqui a casa das décimas, a casa das centésimas e a casa das milésimas. Então, temos aqui 57. Então, este 5 aqui, que está na casa das dezenas, vai andar três casas para a direita. Ou seja, aqui está a casa das dezenas, anda uma, duas, três. Vem para aqui. Fica aqui na casa das centésimas. Por outro lado, este 7 que está na casa das unidades, estava aqui na casa das unidades, anda também três casas para a direita. Uma, duas, três. Passa para aqui, este 7. E, finalmente, podemos completar isto aqui com zeros. Este aqui não vale a pena pôr. Então, 57 a dividir por mil é a mesma coisa que 0,057. Ou seja, deslocamos estes algoritmos três casas para a direita. O que também é a mesma coisa que pensar que tínhamos aqui uma vírgula, que este 57, que é um número inteiro, é verdade, mas 57, podemos pensar que é 57,0. Então, a vírgula que estava aqui, ela foi deslocada três casas para a esquerda. Reparem que estava aqui à direita do 7. Na prática, não a escrevemos, mas poderíamos pensar que estava ali uma vírgula à direita do 7. E nós deslocámos-la uma, duas, três casas para a esquerda. Muito bem. Então, agora vamos pensar sobre um problema realmente complicado. Imaginem que vocês iam aí pela rua e alguém vos perguntava o seguinte. Supõem que tem 1,032. Vamos supor que temos este número. E agora vamos supor que multiplicamos isto por um dado valor. E vamos supor que o resultado, que o resultado desta multiplicação dá 103,2. E essa pessoa pergunta-vos o seguinte. Por quanto é que nós temos de multiplicar 1,032 para obtermos 103,2? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isso. Muito bem. Para percebermos o que é que aqui aconteceu, por quanto é que este número tem de ser multiplicado para obtermos este, nós temos de perceber o que é que aconteceram aqui estes algarismos. Então, este 1 aqui estava na casa das unidades. E quando nós olhamos para aqui, percebemos que ele está aqui na casa das centenas. Reparem que este que estava na casa das décimas, aqui aparece na casa das dezenas. Este que estava na casa das centésimas, aqui aparece na casa das unidades. E, finalmente, o 2 aqui na casa das milésimas, aparece aqui na casa das décimas. Então, na prática, todos estes dígitos foram deslocados para a esquerda. Este 1 aqui foi deslocado não para a casa das dezenas, ele foi deslocado para a casa das centenas. E, portanto, ele foi deslocado duas casas para a esquerda. O que quer dizer que temos de multiplicar duas vezes por 10 para que isso aconteça. Cada vez que nós multiplicamos por 10, estes algarismos aqui são deslocados uma casa para a esquerda. Se nós multiplicarmos duas vezes por 10, eles são deslocados duas vezes. Ou seja, é a mesma coisa que multiplicar por 100. E já está o problema resolvido. Vamos só fazer mais um caso. Imaginem que alguém nos perguntava quanto é que é 0,015 a multiplicar por 100. Parem o vídeo, se quiserem, neste momento e tentem pensar nisto sozinhos. Então, tal e qual como antes, nós vamos deslocar estes algarismos duas casas para a esquerda. Então, este 1 que está aqui na casa das centésimas vai passar aqui para a casa das unidades. Este 5 que está na casa das milésimas vai passar para a casa das décimas. Então, vamos ficar aqui com 1,5. Reparem que outra forma de pensar é que pegam aqui na vírgula e deslocam esta vírgula duas casas para a direita. E, portanto, ela vem aqui para a direita do 1 e ficamos com 1,5. Este é o resultado de multiplicar 0,015 por 100.